Tem gente caindo aqui Tem que ter um boneco né velho Eu queria cair sozinha pra fazer merda aqui Quatro bonecos aqui na volta Tá Bom, vamos lootear aqui Porque eu quero tentar achar uma LMS E eu acho que elas spawnam com mais frequência por aqui Achei Meu Deus, realmente aqui um spawn maior de LMS Comprovado Ótimo Caraca, vamos fazer missão agora até não grata mais velho Não mentira, acho que duas missões já terminam de upar elas Sim, eu tenho mais duas armas Que não estão upadas aí na Warzone Por isso que eu estou fazendo isso E sim, upar na Warzone é mais rápido que no multiplayer, fica a dica Principalmente nessa missão aqui que dá 5 mil XP Achei Quem mandou a Kaoi da LMS spawnar nessa cidade aí velho Dá um prêmio pra esse cara Nossa que ótimo, vai ser dentro da casinha meu recon Era tudo que eu precisava Um recon cover Eita, não sabia Tô acabando minha sanidade de inventar nossa shipment Ó, vamos ver Tava nível 4 Foi pro nível 6 com a missão Nível 10 ao máximo, tá Vamos ter que fazer cofre mesmo, chat Ah, de carro é rapidinho, vamos lá Parceiro Isso foi sacanagem, hein Furou meu pneu ainda Ah que se foda, quero pra minha arma velho E pior que eu tô achando que o cofre não passa sumindo velho Quando pega dentro do gás Ela fica aqui dentro da safe A missão de cofre ela dá 3.500 Ela não é mais vantajosa do que fazer recon não velho Até porque o recon é bem mais rápido Ó, seguinte Bota aqui Pega na mão rapidinho Vou tomar dano, mas eu não vou sair da casa Ah não, é 2.500 velho Menos ainda Ah, deve ter upado 1 nível Ah, subiu 2 níveis Tá, minha galice, velho Eu vou fazer uma caçada de LMS Vamos Ah, o cara pegou o L Não vai fazer isso, amigo Você não vai fazer isso não, né Ah, ele vai fazer sim Que desgraçado Na moral, amigo Tudo bem, vamos jogar normal então Pegaram meu carro Ah, vai escapar, velho Fiquei sem veículo Ah, não tem mais veículo aí na frente Mesmo assim, mano Que droga Fiquei chateada agora Eu não peguei o coletão, né, cara Ó, o outro vai de carro também ali Foi dropeu o cara? Oxe Ó, vou finalizar com a LMS Tô nem vendo o cara, velho Ah, foda-se Sabe qual é? Não dá É impossível Eu não saio viva daqui É impossível É totalmente impossível Eu queria parar Quedar daqui Mas é impossível, mano Gasta muito rápido Morrendo O legal de acompanhar a Raya É que ela não fica chorando Pela movimentação do antigo jogo Claro que não Eu adorei esse aqui Talvez se eu tivesse odiado Mano, seria isso diferente Mas eu gostei muito desse aqui Ai, ai, ai Passeiro Assistência, então Significa que o cara matou, né Puta, que parou Que arma ótima na minha mão Menino, menino Me ajuda Menino Puta merda Fudeu agora O que a gente não consegue fazer na bala A gente faz na granada, entendeu Mas eu ganhei um Uma condecoração ali Sabe do que Ó, a carro é o seguinte A gente cai aqui Compra nossas armas E vai pra caixinha Pega os perks Pronto, acabou Poderia comprar loadout? Poderia Só que eu não vou pegar meus perks Daí não adianta por nenhuma Ninguém aqui Por enquanto Pra não ver ninguém botar a cara Nenhum corpo aqui também O que é um ótimo sinal Esse é onde? Mano, essa arma tem que ser urgentemente nerfada Essa porra aqui é a fenex Não tem lógica, velho O boneco nem deu tempo dele trocar de arma, velho Não deu pra ele fazer nada De ele pensar De ele raciocinar Na moral Pô, assim as outras subas ficam simplesmente injogáveis Eu gosto de uma play e uns raids Porque me representa jogando Pô, aqui você não vai ter muito raid não Mano, a não ser Que nem foi na partida anterior, velho Com o cara do escudo Eu devo ser um monge, velho Porque eu dou muito pouco raid nesse jogo Vou dizer que eu nunca Nunca saí tão rápido do modo lutear Para o modo Atirar Mano, eu só ouviu o cara Quando ele tava literalmente me dando uma encoxada aqui Voltou a ficar uma merda Só no espaço, chat Olha os caras brigando ali Houve tiro pra aquela direção E eu acho que eu vou na explosão ali também Sim, eu sou otário Eu espero o cara clicar na caixa Galera, quando vocês forem cair em caixa assim Evita cair no meio do Do aberto dessa forma A chance de ter alguém marcando e te matar É gigantesca Bom, um dos caras que tava brigando Deve ser aquele, né Agora a gente espera Porque vai vir mais um Se aquele cara tava marcando É porque tem mais um pra vir Dá pra me matar daqui de trás? Só se tiver ali em cima, né Caralho, me faltou a palavra Olha lá É que eu não me desespero Pulou, pulou, pulou Meu Deus, velho O cara é muito ensaboado Parabéns Como é que é o nome disso? É... Gate? Fruta de sniper Tranquei, foi tudo Ele é bom Ele é bom, ele é bom, ele é bom Subestimei o homem Nunca mais boto a cara pra ele Juro Parei 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 Ela botando a cara pra ele de novo Dois segundos depois Tá maluco, cara Tá Sharky 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 Cadê você? Onde está, bonito? Ele tá lá, não é pra ele ver Não, não é ele Esse aqui é o mesmo cara Que tava brigando com a gente Cadê esse Sharky, velho? Olá, olá Manito, onde estás, manito? O pixel dele, meu Deus Eu vou achar esse corno Não, senta Solta E Z-Ford Ei, ei Ah, não, velho Ah, sacaneou 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 Tem um aqui É esse cara? É o Sharky, mano? Nunca mais boto a informação Desse cara de novo Eu tenho um problema chamado Safe Zone Como é que o cara foi tão longe assim, velho? Puta merda Será que é ele lá? Ou é outro? O Sharky O Sharky O que é isso? Ai, uma placa Não vou dispersar Não vou dispersar minha stun agora, velho Mas eu acho que ele tá embaixo de mim Se ele tiver a gente joga a stun Alô, tá me ouvindo, mano? Ô, mano Ô, mano Ô, mano Ô, mano que tá vivo Fala alguma coisa aí Oi, zero Ô, deixa eu te perguntar Quer sair no X1 no soco, na humilde, mano? Bora Tô aqui, ó Tô te vendo, tô te vendo Tá Não, vem aqui Vem da safe Vamos arragar as armas aqui Vem cá, vem cá Não, vem cá, pô Tu sabe que eu tô criando conteúdo, mano Que eu não vou te abacalhar, não, velho Pode vir, pode vir Pode vir Vem, vem cá Vem cá na safe Não, vem cá, vem Cê tem revive? Tenho, tenho, tenho Não, pode ficar com revive Fica com revive Vai, drop as armas aí Vem pra safe, vem pra safe Vamos parar ali no meio da safe Tá, estamos na safe já Vem, vem Tá valendo, tá valendo, tá valendo Bora Que belo é, fechou Muito bom, mano Muito bom, muito bom Excelente, excelente Quer ir round 2, mano? Quer ir round 2? Eu me revive a gente E a gente vai round 2, tá Vamos lá Estamos na pista Agora vai Relaxa, chat Se ele ganhar de mim Eu vou deixar ele Passa coletinha, passa coletinha Passa aí já Passa Bora Caralho, amassa, velho Isso é louco, cara É muito bom no soco, mano Olha ele, velho Se ele ganhar, deixa ele ganhar a partida Não tem outro não Maluco muito de boa Amassada duas vezes Duas vezes o cara me amassou, mano